Passo essa canção Pra te acalmar Esteja morena você aonde for Você sabe bem onde fica toda dor Morena A chuva e um tanto de tempo pra molhar O vento que bate pra gente Se secar Passo essa canção Pra te acalmar Esteja morena você aonde estiver A chave no peito de um outro protetor Passo o tal que a gente na vida foi feito pra voar No vento que bate pra gente se secar Que a gente na vida foi feita pra voar No vento que bate pra gente se secar No vento que bate pra gente se secar No vento que bate pra gente se secar